Amor Amor Queira me ouvir Sou quase nada Sem você aqui Se não és culpada Da nossa separação Vem Volte pra casa Certa ou errada Terás perdão Pois Pra você sempre Fui O seu abrigo O coringa do lar O amante E o amigo Meu bem Sua incompreensão É mesmo um castigo Contigo E É nesta canção Que eu de coração Me abro contigo Amor 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 Queira me ouvir Sou quase nada Sem você aqui Se Não és culpada Da nossa Separação Vem Volte pra casa Certa ou errada Terás Terás perdão Pois Pra você Sempre fui O seu Seu abrigo Seu abrigo O coringa do lar O amante E o amigo Contigo Contigo Meu bem Sua incompreensão É mesmo um castigo E É nesta canção Que eu de coração Me abro contigo Me abro contigo Do Seu abrigo Seu abrigo